Olá, amadinhas, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos ao canal Com Fábio, Lendas, Mergulhe. No vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês este livro. Vou pegar aqui os óculos, né, para poder falar um pouco. Então, vocês já viram este livro? Olha, o título do livro é Memórias e Reflexões de um Filho dos Cangaceiros, Curisco e Dadá. Já ouviram falar, gente, do Curisco e de Dadá? Pronto, aqui tem toda a história, como vocês viram, ouviram no título. Memórias e Reflexões de um Filho de Cangaceiros. Então, vocês sabiam que eu conheci o Filho de Curisco e Dadá? Sim, ele é santanense. E foi criado pelo Padre, Padre Bulhões. Mas, isso há um tempo, né, há muito tempo. Neste livro, ele conta os relatos, né, vivido por ele. E, ou seja, a sua mãe conta como foi a vida, né? A vida dela e de Curisco, ou seja, a mãe e o pai. E, também, ele fala, né, sobre a sua trajetória. É como é ser filho de Cangaceiros. É um livro muito importante e muito reflexivo. Também mostra como foi a vida, né, no Cangaceiros. Só que, ele conta através de sua mãe, Dadá. Ou seja, Silvio, e o nome dele é Silvio. Ele não viveu no Cangaceiros. Com nove dias, ele foi doado. No livro, fala, é, o brinde ao Padre Bulhões. Então, vocês gostariam de saber um pouco sobre Silvio? Vou contar um pouco. Este livro é de Silvio, irmão de Bulhões. Bem, como eu já mostrei a vocês. No primeiro capítulo, fala sobre como Cristino Gomes da Silva, Clepo, entrou para o cangaço. Então, vocês sabem de que é este nome? Este é o verdadeiro nome do cangaceiro Curisco. Então, olhe um pouco, escutem um pouco dessa história. Isto, quem está falando, aqui são palavras de Silvio. Ou seja, aqui é o Curisco e Dadá, né? Então, reporteimos-nos a vila do sertão alagoano, denominada pedra, que no futuro se chamaria pedra de Delmiro. E, posteriormente, Delmiro Gouveia. Um jovem de 14 anos exercia sua profissão de feirante, modernamente conhecida como camelô, cujas mercadorias negociadas eram construídas de uma miscelânea de espécie que iam desde raízes medicinais a sabonetes, óleos para cabelos, agulhas, dentre outras. Um fiscal da prefeitura, a quem a vila estava subordinada, cobrar do jovem feirante o imposto correspondente à área do terreno utilizado, Cujo valor era de 400 réis. Cristino pega e ora e meia depois, possibilitava a mente por engano. Vez que não se fornecia os devidos recíbulos, o fiscal volta e cobra, e o jovem afirma já ter pago. Surgindo como consequência uma discussão. O fiscal, a exigir o pagamento do imposto, e o jovem afirma já o ter pago. O funcionário da prefeitura interpela. Você está me chamando de mentiroso? O jovem responde. Se eu já paguei e o senhor tema em me cobrar novamente, é mentiroso sim. Esta resposta foi a gota d'água que transbordou os limites do entendimento. A discussão passou a agressão. Um adulto contra uma criança. Ou seja, ele tinha apenas 15 anos. O jovem, na troca de tapas e murros, saiu perdendo. Tendo consequentemente sua prisão efetuada por soldados que trabalhavam na área. No dia seguinte, foi solto. E ao chegar em casa, seu pai o esperava. Recebendo com as seguintes palavras. Cristino, não admito que um filho meu seja desmoralizado e volte para a casa de cara lisa. Daí, da porta onde está, pode ir embora. Estão aí suas roupas. Disse o embrulho e acrescentou. Quando você honrar o seu nome e o da família, volte que será bem recebido. Uma de suas irmãs, de nome Maria, a quem ele muito gostava, ofertou-lhe uma determinada quantia que havia economizado. E o jovem partiu sem destino. Chegando após dois anos a capital sergipana. Ingressou com a turma de reservistas. Convocada pelo exército brasileiro. Garnição sediada em Aracaju. Segipe, né? Quando, em pleno exercício de suas funções militares, houve um levantamento comandado pelo tenente de Araújo. Em 1924, coincidindo estar o jovem Cristino, locado no agrupamento dos revoltosos. em tentona, foi debelada e todos aprisionados. Novamente, né? Mas o jovem, ao tomar conhecimento de que eles iriam ser expulsos e, posteriormente, entregues à justiça civil diante dessa ameaça e tendo como decisão jamais ser preso outra vez. Desertou, indo para a propriedade de uma madrinha, próxima à cidade sergipana, de nome Laranjilhas. Estava trabalhando para a madrinha quando, um certo dia, surgem da fazenda o grupo de Lampião. Naquela época, já famoso em grande parte do Nordeste. O motivo da presença do famigerado cangaceiro era o abastecimento alimentício, além do suprimento de outras necessidades. Sua madrinha o apresentou a Lampião, descrevendo em detalhes a situação do afilhado. Ao término da exposição, Lampião, dirigindo-se ao jovem, assim se expressou. Cristino, pelo que deduzo, para onde você for, os malditos macacos vão persegui-lo. prender, desmoralizá-lo mais uma vez. E depois, o que é bem possível, matá-lo. Você tem bastante conhecimento no manejo de armas. Por que não entra para o meu grupo? Só assim, quando você for morto, já tem vingado sua própria morte. matando o filho da puta responsável por tudo isso, além de uma meia dúzia de macacos, meu pai aceitou o oroso convite e a previsão feita por Lampião se cumpriu. Então, amados, aqui está apenas o primeiro capítulo deste livro de Silvio Hermano Bulhões, ou seja, como iniciou a vida do seu pai no cangaço. Como vocês podem ver, era um homem normal, comum, fazia suas atividades do dia a dia, porém, vocês viram como se deu todo o desenrolar dessa história. Isso é apenas o início, como ele entrou para o cangaço. então, vocês gostariam de saber mais? Se quiserem que eu conte, aqui é como eu falei, no início tem muita coisa para a frente, é claro que eu não vou ler o livro inteiro, né? Mas algumas partes aqui que chamam muita atenção. Então, espero que vocês gostem e se quiserem que eu conte, deixem vários comentários aí, muitos comentários, certo? E é isso aí. Tchau! Beijos e até o próximo!